bom dia meus seguidores bom dia estou mostrando estou falando um vídeo top aí pra gente aqui sobre sobre a moeda né pessoal a moeda hoje a moeda que o nosso brasil nesse que segundo dizem daqui dois mil e não sei quantos a moeda vai a moeda digital né como tem um negócio aí pra sair tô fazendo vídeo aqui pessoal meus seguidores porque é aqui ó os 10 centavos 10 centavos 10 centavos né o que é o 25 centavos nesse e os 50 centavos os 50 centavos também já diferente também né que é diferenciado que a moeda mais mais fina né que é uma moeda mais fina de 50 centavos isso aqui é a moeda mais grossa né você vê a diferença né e aí vem o 10 centavos também desse daqui 10 centavos é isso aí vem 5 centavos 5 centavos aí vem o real é isso aí vem o real e é no meu conhecimento aí pessoal no meu conhecimento aí meus seguidores eu talvez a maioria das pessoas dessa juventude hoje não alcançaram não né eu já alcancei o que eu alcancei ainda que a gente agora é muito novo não aconteceu outro resto de dinheiro então eu alcancei mas não me lembro né aí no meu conhecimento alcancei o o rv né dinheiro o dinheiro aqui tem um direito um dia de prasco e 10 reais de prasco e se lembra aquela nota de reais de prasco de antigamente né o o cruzeiro né moeda cruzeiro o o cruzado né isso existiu existiu várias moedas né pessoal existe várias quantidades de dinheiro desse aí eu quero saber a qual 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 atitude e qual conhecimento não sei me explicar direito de muitos falam que essa moeda aqui vai sair do do planejamento né pessoal eu não sei né o senhor deve saber aí é isso e aí é isso eu tenho pra mim se não fosse a moeda eu tenho pra mim o conhecimento se não for a moeda de prata o dinheiro de prata fica aí para passar troco e cantar você passar troco que estou de papel fica difícil né e agora tem o que tem esse negócio de de pix né pra se o pique vai acabar vai ser vai ser a nova moeda daqui uma fala aí moeda digital se não me engano é quase feito um pico se parece né pessoal não sei bem conhecimento não né aí se você souber alguma coisa de vocês que tem canal aí no youtube aí que tem conhecimento sobre sair aí qualquer coisa se você quiser conversar comigo sobre essa moeda aqui vocês falam comigo aí manda deixa 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 o like zinho e comenta alguma coisa aí sobre sobre isso aqui que eu não entendo bem isso aí é minhas palavras meus seguidores viu aí você deixa bastante like aí no canal aí compartilha aí nisso e aí e aí Tchau.